A gente segue acompanhando a programação desse quarto encontro estadual do MTC, ele veio também, o secretário de desenvolvimento rural de Arapiraca, Genivaldo Oliveira, conhecido Genivaldo da FETAG, a história aí junto da federação, e Genivaldo, você mais do que qualquer outra pessoa sabe da importância da agricultura familiar, tem uma frase cérebre que você vai dizer daqui a pouquinho, sobre a importância da agricultura familiar para toda a sociedade, e a importância também do movimento dos trabalhadores e trabalhadoras do campo aqui em Alagoas. Olha, diante da dificuldade que os agricultores e agricultoras familiares do nosso país e do nosso estado e da nossa região passam, nada mais do que parabenizar ao MTC pelo trabalho que vem fazendo, organizando os agricultores no campo, através das associações, cooperativa, industrializando os produtos para que possa chegar no mercado e agregar valores. Então a gente não podia deixar de estar aqui, hoje como secretário de desenvolvimento rural do município de Arapiraca, parabenizar o Adriano e todos que fazem o MTC aqui no Agreste, pelo trabalho que o MTC faz, no trabalho não só da produção, mas também de desenvolvimento aqui da região. agregando valores, agregando o trabalho com o meio ambiente, com os produtos naturais, trabalhando aí a manutenção desse homem e dessa mulher no campo, porque para que esse homem e essa mulher possam estar no campo é preciso estar organizado. E esse é mais um movimento em Alagoas e a nível nacional também, que se organiza, que se junta aos demais, para que com isso possa fazer com que as políticas públicas possam chegar a esse homem e essa mulher do campo, para continuar no campo produzindo alimento. É como você disse, se o homem não planta, a cidade não janta. Se o campo não planta, a cidade não janta. Então a importância é muito grande. Então nós não poderíamos deixar de estar aqui prestigiando esse quarto encontro estadual do MTC, importante essa liderança, para que é o momento agora, é o momento da gente estar somando. A gente está saindo aí depois de um golpe, depois de destruição de direitos, que foram conquistados com muito sacrifício por parte dos movimentos sociais e sindicais. Então, um momento ímpar e a gente está aqui para parabenizar a todo esse movimento e desejar boa sorte e que possamos continuar juntos, forte. E agora, hoje, como governo, como governo municipal, também deixar de estar aqui dando o nosso apoio e dizer que a Prefeitura Municipal de Irapiraca, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, está de portas abertas para poder ajudar no que for possível ao movimento. Agora conta para a gente, tomou do licor? Tomou do licor muito bom, o mel também. Então, tivemos a oportunidade deles, ano passado, participar de uma feira nacional da agricultura familiar, lá em Natal. Então, eles foram também representando. Então, muito bom, por sinal. Então, você precisa provar do licor também. Vamos, daqui a pouquinho. O licor do Umbu, né? Feito do Umbu. É isso aí. Então, parabéns a todos eles e dizer que nós vamos continuar aí dando a nossa parcela de contribuição, porque quando os trabalhadores se organizam, com certeza, tem melhores condições de vida para esse homem e essa mulher que está no campo. É isso aí, secretário. Obrigado, então, pelas informações. Obrigado, gente. Grande abraço.